Porque quando a gente cria intimidade de vida, de oração, as coisas para nós parece que já está tudo completa. A gente tem tudo, a gente está próximo de tudo, parece que todas as coisas nos favorecem, tudo vem à nossa mão. E é interessante, quando a gente reza, quando a gente pede, às vezes a gente está em uma situação difícil, você faz uma pequena oração, por menor que seja, parece que a resposta vem imediata. Às vezes, quando eu estou dirigindo, às vezes você está meio perdido, nossa, onde que eu tenho que ir? Às vezes eu faço uma oração tão simples, que fala assim, abre para mim essa via, daqui a pouco parece que a via se abre. Pequena oração, e as graças parece que vem na intimidade, porque você está ali confiando, que Deus está guiando a sua vida. Então, essa riqueza que Deus vai mostrando para nós, que Jesus está mostrando hoje, que quando nós rezamos, nós já entramos na graça de Deus, porque nós não queremos mais ter raiva de ninguém. Nós não queremos carregar no nosso coração ódio de ninguém, nós queremos perdoar a todos, assim como Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, Deus nos trata como filho, nós também queremos fazer isso com os outros. Então, essa graça de que hoje o Senhor nos ensina a rezar. E se você quer aprender, se você quer viver essa experiência, é você que vai criar essa intimidade. É cada um de nós. Por mais que a minha mãe tentou me ensinar a rezar, por mais que ela quis que eu rezasse o terço com ela, eu achava uma oração dificílima para mim. Ah, senta aqui, vão rezar o terço. Ah, eu ficava, queria morrer, né? Por quê? Porque eu não tinha intimidade. Não era o problema da minha mãe, não era o problema do meu pai, era o problema meu, que eu que não tinha intimidade. Eu não sabia, não reconhecia Deus, né? Eu não sabia vê-lo, não sabia enxergar ele nas coisas. Eu achava ele muito mais punitivo, porque as pessoas nos ensinam um Deus punitivo, do que um Deus, um Deus justiceiro, do que um Deus compassivo, conosco, né? Cheio de misericórdia. A gente olha muito mais um Deus que está lá no céu, olhando para nós, às vezes, apontando os nossos defeitos, porque a gente vê muito mais acusações contra Deus do que ele tratar a gente como um pai. Parece que o nosso Deus é um Deus que fica lá em cima, olhando os nossos defeitos, as nossas fraquezas. E não é verdade. Jesus está ensinando, não, não é verdade isso. Ele está olhando, nos trata como pai. É interessante que quando a gente pega a carta de Tiago, diz, olha, Deus não fica lá no céu olhando para nós e vendo os nossos defeitos. A nossa própria concupiscência, os nossos pecados, as nossas fraquezas e a miséria que nos acusam diante de Deus. Deus não enxerga o mal que está em mim. Me enxerga o filho para qual ele me criou. Ele sabe que o pecado, a miséria e as fraquezas estão em mim, porque eu fui seduzido por ela. Então, ele não está olhando o mal, ele está querendo me livrar do mal. Essa é a vontade de Deus. Então, quando eu vejo assim, eu vou começar a ter um olhar novo na minha relação com Deus. Ele é um pai que olha para mim como um filho e que ama-me como um filho e que me trata como um filho, porque ele só vê o bom que está aí. Ele não me vê o pecador, mas na sua misericórdia, ele me ajuda. Então, essa graça aqui é a nossa oração. Cada dia que você chegar diante de Deus, saiba que ele te recebe assim. Não importa as nossas fraquezas, ele só quer que a gente não vive nelas. Põe amor no seu coração. Talvez, a gente ainda falta muito para aprender a rezar, lógico, que é uma graça sobrenatural para nós, quando nós criamos essa intimidade. Peçamos ao Espírito Santo hoje, que há tantas riquezas perto de nós que nos ajudaria a viver essa intimidade com Deus. A cada instante que nós estamos caminhando diante das tribulações, nós podemos já, Senhor, me ilumina, me dê capacidade, me dá graça de vencer cada situação do dia de hoje, que o Senhor vai iluminando cada coração, cada pessoa que ainda fica pensando que as orações precisam ser longas, orações difíceis, oração que precisa de muito esforço. Não, ela é aquela que brota da alma, que brota das nossas lágrimas, que brota dos nossos sofrimentos, que brota das nossas dores, que brota, às vezes, do nosso agradecimento, do nosso louvor, nosso bem dizer a Deus, porque nós nos reconhecemos, filho amado, e que nós temos um Pai que cuida de nós, que está sempre disposto a olhar para nós com misericórdia e compaixão. Nós te pedimos essa graça hoje, Senhor, que a cada dia nós possamos, na nossa vida de oração, por mais simples que seja, seja um momento de intimidade, de falar contigo, de entrar no seu coração, de participar a nossa vida na sua, e nós te agradecemos por esse dia de hoje. Com alegria, vamos participar do nosso ofertório, colocando a nossa vida no altar de Deus, e as nossas surpresas também. E assim, nós sejamos, neste dia de hoje, a nossa vida experimente esta riqueza do céu. E você que nos assiste, queremos estender a mão para você, pedindo também que você ajude a canção nova, para que a gente espalhe essas graças a cada pessoa que precisa.